Aleluia, saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Glória a Deus, estamos felizes e alegres por esta oportunidade de estar aqui mais um dia, louvando, bendizendo e enaltecendo ao nome do Senhor Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e creio que irá continuar fazendo nesta noite, aleluia eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus ao coração da igreja livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13 Aleluia, temos visto Deus falar nesta noite, temos ouvido a voz de Deus através dos louvores, através daqueles que fizeram aquilo que o Espírito Santo tocou em seus corações e acredito que Deus tem algo reservado, direcionado para as nossas vidas louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, pastor Otamires, pastor Ivanildo, ministro Antônia todos quantos se fazem presente nesta noite, que Deus possa abençoar cada vida aqui nesta noite a palavra do Senhor nos diz, tu porém vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias recapitulando, tu porém vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias aleluia, aqui nós vemos um texto bastante revelador um texto que vem trazendo a revelação de Deus aos nossos corações, às nossas vidas porque de acordo com o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11 a palavra que sai da boca de Deus ela não voltará para se vazia antes ela fará aquilo que lhe apraz aquilo pela qual ela foi enviada, direcionada, designada pelo Senhor e quando nós olhamos aqui nesta palavra nós vemos grandes revelações do Senhor nós iremos perceber que este livro ele foi escrito pelo profeta Daniel Daniel viveu em uma época difícil em uma época de crise em uma época de aleluia, cativeiro babilônico mas nesta época Deus, ele vai levantar Deus, ele vai vocacionar para a sua obra para um chamado, para uma missão para um propósito e quando nós olhamos para o livro de Daniel nós iremos perceber que este livro ele é dividido em duas partes a primeira parte é a parte histórica que vai contar a história de Daniel, Ananias, Misael e Asarias a segunda parte é a parte profética que vai relatar as visões de Daniel as visões que Daniel teve acerca do fim e quando nós olhamos para o capítulo 12 que é uma continuidade do capítulo 11 nós iremos observar que Daniel agora vai relatar os últimos acontecimentos do tempo do fim ele vai relatar os últimos tempos as palavras seladas ele vai falar sobre a grande tribulação a ressurreição ele vai falar sobre o julgamento dos ímpios e a herança do justo e quando nós olhamos no versículo 13 nós vemos uma mensagem de encorajamento porque quando Deus termina de revelar para o profeta Daniel coisas profundas acerca do tempo do fim ele vai ali agora dar uma palavra de encorajamento ele vai fazer algumas admoestação ele vai falar uma palavra de encorajamento dizendo tu porém vai até o fim tu porém vai até o fim porque repousarás e estará na tua sorte quando o Senhor disse para Daniel tu porém vai até o fim esta expressão aqui tem uma definição de persistência de perseverança e de comprometimento porque quando nós olhamos para o versículo 13 o que nos vem à memória é que Daniel estava em meio a uma trajetória em meio a um projeto em meio a uma caminhada em meio a esta caminhada em meio a esta trajetória ele precisava chegar até o fim e para ele chegar até o fim ele precisava de persistência de consistência de comprometimento na presença do Senhor até porque não basta começar bem é preciso ir até o fim não basta começar orando buscando a Deus renunciando o mundo é preciso continuar é preciso ir até o fim não basta começar orando o começo é importante mas o maior importante ainda é o fim porque é o fim que há a recompensa de Deus para as nossas vidas é o fim que determina a coroa da justiça para aqueles que perseveram consiste na presença do Senhor o que temos visto nos dias em que estamos vivendo muitas pessoas desistindo muitas pessoas olhando para trás muitas pessoas desistindo desistindo da caminhada desistindo do casamento desistindo do projeto que Deus colocou nas tuas mãos desistindo da sua vida ministerial mas nesta noite Deus está dizendo para alguém eu não te chamei para desistir eu não te chamei para regredir eu não te chamei para olhar para trás para olhar para o Egito eu te chamei para continuar para caminhar até o fim eu não te chamei para parar no meio do caminho mas eu te chamei para marchar para ir até o fim quantos tomam a posse desta palavra levanta a mão e glorifica o nome do Senhor quando nós olhamos na Bíblia Sagrada no livro de Hebreus capítulo 10 versículo 38 nós vemos escritores hebreus dizendo o justo viverá pela fé e se ele recuar se ele regredir a minha alma não tem prazer nele quando nós olhamos para o livro de Mateus capítulo 24 versículo 13 Jesus falando sobre os acontecimentos do fim ele vai dizer mas aqueles que perseverar mas aqueles que perseverar até o fim será salvo aqueles que persistirem até o fim será salvo Apocalipse capítulo 2 versículo 10 parte B a Bíblia vai dizer mas aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida aqueles que forem fiéis até o fim até a morte receberão a coroa da vida quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a persistência e a perseverança falando sobre o arrebatamento para os corintos no livro dos corintos capítulo 15 versículo 51 ele vai dizer eis vos digo o mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento no abrir e piscar de olho ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis porque importa que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade porquanto quando aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade aquilo que é mortal se revista da imortalidade compliciar a palavra que foi dita tragada foi a morte na vitória ó morte aonde está o teu aguilhão ó inferno aonde está a tua vitória o aguilhão do pecado é a morte a força do pecado a lei mas graças a Deus pelo nosso Senhor e salvador Jesus Cristo e no versículo 58 do capítulo 15 ele vai dizer portanto meus irmãos portanto meus irmãos permanecei firmes e constantes firmes e constantes firmes e perseverantes firmes e persistentes abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Paulo está dizendo não adianta ser crente só pelo período de tempo não adianta ser crente apenas dentro da igreja não adianta ser fiel apenas dentro do templo mas lá fora dá mal testemunho não adianta ser fiel dentro da igreja diante do pastor diante da membresia e lá fora dá mal testemunho fala mal do irmão fala palavrão se compactua com o zímpio Deus está dizendo seja constante seja crente aqui seja crente lá seja fiel aqui seja fiel lá eu te chamei para ser fiel para ser constante sempre abundante na minha presença eu não te chamei para ser meio crente nos últimos dias o que Deus quer da sua igreja do seu povo é constância é constância é perseverança é persistência quantos acreditam nesta palavra levanta a mão e glorifica o nome dele quando nós olhamos quando nós olhamos para o livro de primeiras reis capítulo 19 versículo de número 7 nós vemos o profeta Elias querendo parar querendo estacionar ele olha para os céus e diz Senhor toma a minha vida eu não quero mais eu quero parar não dá mais naquele momento o anjo do Senhor veio desperta Elias e disse levanta-te levanta-te porque muito comprido é a tua caminhada Deus estava dizendo para o profeta ainda não é hora de parar eu não te chamei para parar meu projeto é grande na tua vida na bacana Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite que pensou em parar quem pensou em regredir pensou em olhar para trás ele está dizendo ainda não é hora de parar ainda não é hora de retroceder alabacandará biastérica ele não te chamou para parar para retroceder para olhar para o Egito mas ele te chamou para ir até o fim alabacandará e é só quem crê levanta a mão e glorifica exalta o nome dele nesta noite alabacandará alabacandará só quem quer levanta a mão e receba o que é novo dele receba um som dele para continuar para continuar na caminhada no projeto que ele tem designado para a tua vida só quem acredita alabarabacalabar comandará alabacandará eu sinto a presença dele tomando a vida de alguém aqui dizendo eu não te chamei para parar ainda não é o momento de parar ainda não é o momento de regressar eu te chamei para ir até o fim eu te chamei para ir até o final para cruzar a linha de chegada e receber a coroa da justiça quando nos acredita levanta a mão Quando nós olhamos para o livro de 32 Timóteo capítulo 4 versículo 6 Nós vemos o apóstolo Paulo falando para Timóteo dizendo Aleluia, combati um bom combate Ensequei a carreira e guardei a fé Nessa noite Deus está dizendo Não temas, marcha, caminhe, continua, não desiste Não olhe para trás, não retroceda Mas vai até o fim Porque só haverá vitória final Só haverá premiação Só haverá coroação para quem for fiel Até o fim Porque nós podemos observar que Deus Ele vai fazer duas promessas para Daniel Dizendo porque repousará Haverá um repouso, haverá um descanso Segundo a promessa Ele disse E estará na tua sorte A tua sorte aqui significa herança Premiação Significa galardão Só haverá galardão, premiação, herança Para aqueles que cruzarem a linha de chegada Por isso não para, não desiste Renuncia ao mundo Continua renunciando ao pecado Continua renunciando às obras da carne Continua renunciando àquilo que vai contra a santidade divina Seja fiel, seja leal, seja constante E vai até o fim Porque haverá uma coroa de glória Esperando pela tua vida Haverá uma herança Haverá uma premiação Esperando pela tua vida Só quem acredita Joga a mão lá no alto e glorifique Exalta o nome Exalta o nome